INSS Especial, veja se você está na lista de quem pode se aposentar mais cedo. Vou pedir um grande favor, não esquece de ajudar as outras pessoas, compartilhe agora esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que essa informação possa chegar para mais pessoas. Desde já eu agradeço a cada um de vocês, quero agradecer ao carinho que eu tenho recebido nos comentários desse canal. Muito obrigado pela sua participação. Se você ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, mas não esqueça de compartilhar no Facebook, no WhatsApp, para poder ajudar. Valeu, já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você recebeu o vídeo aqui do canal. Vamos falar aqui de atividades especiais. Atividade especial é aquela em que expõe o trabalhador a agentes nocivos, trazendo risco à saúde e à sua vida. Os agentes são divididos em áreas insalubres e periculosas. Muitos trabalhadores exercem atividades que colocam em risco a sua saúde, a sua vida. As condições de periculosidade possibilitam que o trabalhador receba a aposentadoria especial do Instituto Nacional do Seguro Social. Nesse vídeo, nós vamos ver aqui, saiu a lista recente com mais de 61 profissões que podem aposentar mais cedo. Vou pedir para vocês já compartilharem nas redes sociais para poder ajudar as pessoas. Depois, na sequência, nós vamos falar dessa lista, mas vamos aqui primeiro ver as regras para a aposentadoria especial do INSS. Para poder obter o benefício por meio dessa modalidade, é necessário usar o sistema de pontos com precisão da soma da idade e o tempo de INSS pago conforme o grau de exposição de risco. Lembrando que essa regra é a mesma para homens e mulheres, é igual para os dois. Os trabalhadores precisam ter uma pontuação de 89 pontos, tendo atuado na atividade de baixo risco. Tempo médio de contribuição será de 25 anos, exposição a agentes nocivos. Trabalhadores precisarão ter pontuação de 76 pontos, tendo atuado na atividade de risco moderado. Nesse caso, o tempo mínimo de contribuição é de 20 anos, exposição a agentes nocivos. E, finalmente, trabalhadores que precisam ter a pontuação de 66 pontos, tendo atuado em atividade de alto risco. Nesse caso, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos, exposição a agentes nocivos. A maior dúvida das pessoas é em relação às profissões. Então, eu sempre recebo aqui essa dúvida. Será que o meu nome está na lista de profissões que podem aposentar mais cedo? Então, vou trazer para vocês aqui uma recente atualização. Profissões que estão direito ao recebimento de aposentadoria especial do INSS. A lista é composta de profissões que permitem que o trabalhador receba aposentadoria especial de acordo com o risco de cada uma que é apresentada. Vamos começar aqui pelo risco alto. Vamos lá? Agora vamos passar aqui para as profissões de risco médio. Laminador de chumbo, extrator de mercúrio, carregador de explosivos, extrator de fósforo branco, fundidor de chumbo, fabricante de tinta, trabalhador em túnel ou galeria alagada, moldador de chumbo, trabalhadores permanentes em locais de subsolo, afastado das frentes de trabalho, encarregado de fogo. E agora, por último, mas não menos importante, acho que é a lista maior aqui. Vamos falar sobre profissões de baixo risco que garantem aposentadoria mais cedo, aposentadoria especial. Médico, maquinista de trem, toxicologista, gráfico, mineiro de superfície, químicos industriais, metalúrgico, mergulhador, foguista, jornalista, motorista de ônibus, motorista de caminhão, com mais de 4 mil toneladas, técnico em laboratórios de análise clínicos, técnico de radiologia, operador de raio-x, transporte ferroviário, transporte urbano e rodoviários, operador de caldeira, trabalhadores em extração de petróleo, operador de câmara fria, pescadores, perfurador, pintor de pistola, professor, recepcionista, soldador, supervisores e fiscais de área com ambiente insalubre, tintureiro, torneiro mecânico, trabalhador da construção civil em grandes obras e vigia armado. Se o seu nome não apareceu, ou melhor, se o nome da sua profissão não apareceu em uma dessas listas que eu coloquei aqui, deixe o seu comentário, fale da sua profissão e se você souber de mais profissões, deixe aqui para poder ajudar as outras pessoas. Essa lista foi atualizada recentemente, saiu uma lista com 61 profissões que aposentam mais cedo, trabalhadores que exercem atividade, que colocam em risco a sua saúde e a vida, em condições de periculosidade, no caso aqui, possibilitam o trabalhador de receber aposentadoria especial através da Previdência Social, ou INSS. Muitas das vezes, para você comprovar, você vai ter que buscar um documento chamado Perfil Profissiográfico Previdenciar. Então, se você trabalha por conta própria, por exemplo, para ser aceito, somente se você tiver o laudo técnico previdenciário comprovando, através de, no caso, médico do trabalho e também técnico do trabalho, um laudo específico mostrando que você realmente trabalhou naquela atividade. Para conseguir esse laudo, basta você pedir na sua empresa, ela é obrigada a fornecer para você, e, é claro, você também pode agora, recentemente, foi instituído que as pessoas, todos vão ter esse laudo, mesmo quem não trabalha com atividade de risco, vai ter acesso ao Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP, através do site ou aplicativo Meu INSS. É claro que continua valendo o Perfil Profissiográfico, que comprova que você trabalhou com algo que faz mal à sua saúde, se continua valendo aquele em papel, o documento, esse não perde validade. Você pode pedir ainda na sua empresa para imprimir, você pode ter o papel em mão, sem problema algum. Mas a grande vantagem é que agora todos têm acesso, mesmo que você não tenha, você vai poder tirar essa dúvida acessando o site ou o aplicativo Meu INSS. É claro que você vai precisar fazer uma senha, se você já tiver a senha melhor, você vai colocar o CPF Senha e vai procurar por Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP, que é o laudo mostrando qual o grau de risco que você trabalhou, também o período que você trabalhou com algo que faz mal à sua saúde. Compartilhe essa informação agora de fácil acesso através do Meu INSS, você pode conferir a qualquer momento, mas como eu disse, a empresa ainda é obrigada a fornecer esse laudo para você que correu atrás e pediu. Então, aquelas pessoas que trabalham com algo que faz mal à saúde, tem que comprovar através desse laudo. Busque informações com o escritório que faz parte da sua empresa, aquele que você faz o pagamento da sua previdência, para que você tenha acesso a esse laudo. Vai precisar de um profissional da área do trabalho, da medicina do trabalho, da segurança do trabalho, para fazer esse laudo, para comprovar que você realmente trabalhou com algo que faz mal à sua saúde. Então, corre atrás o quanto antes, não deixe para a última hora. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Vou deixar na descrição para vocês a lista de profissões, para ver se você está aqui nessa lista. E como eu disse, se você souber de mais profissões, já deixa nos comentários para poder ajudar para completar essa lista recente. Forte abraço, fiquem com Deus. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para ajudar outras pessoas. E se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, já aproveita essa oportunidade, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, você não paga nada por isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho